Ok, áudio foi, câmera eu posso ver que também foi, eu sentado na cadeira confortavelmente, adivinha, também foi. Muito bem-vindo a esse vídeo, mais um vídeo aqui do canal na série de quarentena, enquanto eu tô em quarentena aqui na Austrália. E hoje eu vou falar sem mais delongas sobre esse assunto que vocês já viram aqui embaixo no título do vídeo, é isso mesmo. Como, porquê e quais as consequências de eu ter saído da faculdade. Eu não gosto de enrolar, então já vou começar direto, reto e bem seco. Desde criança eu tive sempre essa questão lá no fundo do meu coração. Por que eu estou estudando? Cada etapa da sua vida você tá fazendo uma coisa, sério. Quando você tá com, sei lá, até 10 anos, você tá no ensino fundamental 1. Depois quando você tá com 11 até 15 ou 16, você vai tá no 2. E depois você tá no ensino médio, depois na faculdade, etc e tal. O estudo em si, ele tem o intuito de agregar pra você como ser humano. O que é uma coisa extremamente nobre, uma coisa extremamente interessante, importante, legal. Vários adjetivos muito positivos para estudo. Porém, eu particularmente, Paulo, minha pessoa, minha personalidade, meu estilo de vida, nunca se conformou com a forma com que estudo era abordado nas escolas. Por quê? Eu nunca vi sentido em estudar determinados assuntos, determinadas matérias. E aí, a partir ali, acho que dos 11, 12 anos, quinta, sexta série, que eu sou do tempo que ainda era série. Meus professores talvez chamavam de ano, mas meus irmãos são mais velhos que eu, então fui acostumado a falar série. E nesse vídeo eu vou falar como série. Você traduz aí, cada série que eu falar vai ter um número a mais. Quinta série é sexto ano. Então, ali eu parei pra pensar e aí a resposta era sempre basicamente a mesma. De todos os professores, pais, alunos, etc. Por que eu estou estudando isso? Estou estudando isso para passar no vestibular. O vestibular é uma coisa que até você fazer ele é a mesma coisa de vários outros rituais na vida que as pessoas vangloriam e aumentam extremamente. Não é isso tudo. Eu já adianto. Não é tão difícil quanto falam, porque eles querem que você estude. Então, de alguma forma, eles têm que falar que é difícil. Quanto também não é, tipo, passei e resolvi minha vida, entrei na faculdade que eu queria. Não funciona assim. Eu já te adianto. Caso você já tenha passado por essa experiência, você pode confirmar o que eu estou falando para outras pessoas nos comentários. Ou, às vezes, até me refutar também, né? Discordar de mim. Mas essa resposta aí ficou até quando eu fiz o vestibular e eu descobri que era mentira. Por quê? Porque eu não estudei tanto assim, não me esforcei tanto assim. Apesar de ter, sim, estudado em escolas particulares, um pouco mais de... Eu não vou dizer só qualidade, mas um pouco mais de dificuldade. O que automaticamente faz com que você tenha uma nota de corte mais alta. Você vai sempre se nivelar um pouco mais alto do que as outras pessoas que estão em escolas públicas, na maior parte das escolas públicas. Então, de certa forma, eu tive, sim, um tipo de educação um pouco diferente. Porém, eu não me esforcei tanto quanto grande parte dos meus colegas, grande parte dos professores, pediam para eu me esforçar. E aí chegou a grande surpresa do vestibular. Eu passei em quatro dos seis que eu fiz, sendo dois deles em faculdades federais e estaduais, ambas públicas. Passei em primeiro lugar para História, na UENG, e passei em terceiro lugar para Publicidade no Instituto Federal do Sul de Minas. O que foi uma grande surpresa para tanto meus colegas quanto professores, que alguns falavam que eu não ia nem passar em História, que é relativamente um curso fácil de ser aprovado. Foi engraçado. Mas nem por isso eu me sinto melhor que ninguém, porque, cara, sinceramente, é só uma prova, como eu disse. Não tem nenhuma coisa mágica sobre o vestibular. Pelo contrário, é muito mais fácil do que você realmente imagina que vai ser. Então, ali aquela resposta para mim já tinha caído por água. Eu entrei na faculdade, e a faculdade foi uma experiência interessante. Conheci muitas pessoas, professores, colegas, pessoas que trabalhavam na facul. Um salve para o Tonhão, que esse moleque é firmeza. Trocava ideia que ele todo dia na cantina, ele era muito gente boa. Salve para várias outras pessoas do IEF também, que estão assistindo isso aí. Em especial para o meu querido professor Rodrigo, que me deu minha mentoria durante o estágio na Agência Júnior. Foi sensacional. Muito obrigado. Um salve para todos os outros professores também. Todos ótimos, todos super empenhados. Quero a primeira turma do curso, o primeiro ano do curso. Então, todos eles, eu acredito que até hoje, estejam extremamente empenhados nesse projeto. De fazer um curso legal para as pessoas que estão dispostas a passar por esse percurso da faculdade. Que não foi o meu caso. Um ano e meio, eu desisti. Eu não digo que eu desisti, mas eu deixei para trás. Desisti. Quando às vezes você quer, mas você acha difícil demais e desiste. Não foi isso. Eu deixei para trás. Prefiro escrever dessa forma. Então, a partir daí, mais questões se levantaram na minha cabeça, né, cara? Desde criança, a questão era o vestibular. Que era para eu entrar na faculdade. E aí, depois que a questão era, ok, a faculdade para quê? Para trabalhar. Depois disso, eu já estava assim, ok, mas trabalhar para quê? Ok, você precisa desjuntar dinheiro. Você precisa comer. Você precisa arrumar um lugar para você morar. Você precisa arcar com suas próprias despesas. E não só arcar com suas próprias despesas. Mas também fazer seus investimentos. Fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Viagens. Adquirir os bens que você tem vontade de ter. E isso aí foi, gradativamente, perdendo sentido a cada dia que eu me perguntava mais sobre isso. E eu cheguei à conclusão de que aquele tipo de lifestyle e aquele sistema não estava funcionando para mim. Não que eu tenha virado nômade ou socialista. Nada disso. Longe disso. Mas que eu tenha feito uma aproximação. Ou não sei se eu posso falar isso dessa forma. Mas um approach diferente para o meu estilo de vida. Para o jeito que eu queria levar a vida. E esse approach que eu fiz foi um approach de mudar para o exterior. Hoje eu moro na Austrália. Para tanto sair daquele ar ali que você fica. Do ambiente que você cresceu. Do ambiente que você convive com as pessoas. Que é um pouco limitante na maior parte das vezes. Principalmente no meu caso. Que eu sou de uma cidade muito pequena. No interior de Minas Gerais. Além disso, experienciar outras coisas. Outras culturas. Praticar ou aprender uma nova língua. No meu caso era mais praticar. Eu já tinha. Por incrível que pareça. Eu não gostava de estudar mais inglês. Me interessava muito. Porque eu sempre gostei muito de música. Porque músicas em inglês sempre me chamaram muita atenção. Então eu achava que era pertinente estudar inglês. E eu vim para a Austrália e já era fluente. Ainda vou falar disso em outro vídeo. Tanto como eu vim para a Austrália. Quanto como eu estudei e aprendi inglês, etc. E aí vir para a Austrália foi a melhor coisa que eu fiz. Acredito que melhor do que vir para a Austrália. Foi só ter deixado a faculdade. Porque foi uma decisão que eu tive que ter coragem para tomar. E falar para o meu pai e para a minha mãe. Que eu estava deixando a faculdade. Cara, eu não me arrependo de forma alguma. Em nenhum momento. Porque eu vejo que se eu tivesse continuado. Eu continuaria naquela situação, naquela bolha. Muito infeliz. Muito insatisfeito com o que eu estava fazendo. E poderia ter, talvez, ter tido um reflexo mais negativo na minha vida. Do que já teve. De eu ter ficado extremamente desanimado. Triste. Possivelmente, talvez, ter entrado em uma depressão. Se eu tivesse continuado. Então, essas respostas nunca vieram. Quando elas vieram, elas clarearam muito a minha vida. E o que eu queria fazer. O que eu queria fazer. Era, no primeiro momento. Claramente, não fazer o que todo mundo fazia. Eu não tinha, assim, claro que eu queria, vamos supor, ser jogador de tênis. Eu queria ser jogador de tênis. Porém, a minha estrutura física não foi a mais adequada. Eu tenho 1,60m. Então, assim, não ia rolar de jeito nenhum. Então, assim, ter uma coisa tão específica não foi de cara. Não aconteceu à primeira vista. Mas foi um processo de descobrimento. E eu vou ser sincero, até hoje eu não clareei exatamente. Porque eu acho que você nunca vai decidir uma coisa só que você quer fazer. Como seres humanos, a gente tem essa habilidade de raciocinar. E apreciar, entender e observar o mundo ao nosso redor. Então, a gente nunca vai estar 100% satisfeito só de fazer uma coisa específica. De uma forma, apenas, pro resto da sua vida. Então, eu não me acomodo nisso. Eu tento sempre buscar melhorar em quantas habilidades eu conseguir que sejam interessantes pra mim. E que, além de serem interessantes pra mim, possam me trazer algum retorno. Além da satisfação do retorno pessoal. Provavelmente, vocês também pensam isso. Ou vocês estão se perguntando. Beleza, mas... E o retorno profissional, retorno financeiro? Sim, eu estou falando disso. Então, essa é a ideia, neste momento, que eu estou passando na minha vida. Que é continuar me encontrando cada vez mais. E continuar encontrando outras coisas que me encantam. E que me deixam motivados e animados. Motivados, não. Que me deixam motivado e animado pra poder continuar fazendo mais coisas incríveis. E, consequentemente, também, transmitindo isso pra outras pessoas. Por meio de fotos, vídeos. Tanto profissionalmente, quanto aqui no YouTube. Não que isso não seja profissional. Mas isso aqui é uma coisa que não é minha profissão atualmente. Então, basicamente, essa é a minha visão. Então, continuando a ideia de por que eu deixei a faculdade. E como eu encaro toda essa estrutura de estudos. Essa estrutura que as pessoas construíram há muitos anos atrás. Eu discordo totalmente disso. Porque, nos primeiros anos da nossa vida, a gente está ali com 10, 12, 15, 17 anos. Como eu já mencionei anteriormente. E a gente está passando por diversas transformações. A gente está passando por várias coisas. Que, como pessoas tão novas, a gente não sabe que a gente vai passar. Nossos pais sabem porque eles já passaram, muitas vezes. Nossos avós e outras pessoas que têm a idade mais avançada do que a nossa ali. Quando você tem 10 anos de idade, por exemplo. E você quer experienciar tudo aquilo ali. Mas a escola, muitas vezes, não te permite. Porque a escola te exige que você empregue grande parte do seu tempo na aula. E também fora da aula. Em casa, em outras atividades extracurriculares. Para que você esteja exercitando muitos conteúdos. E muitas teorias que você não vai usar. Esse é um fator grande. Um grande fator. Um fator crucial para mim. De estar sendo totalmente contra o estilo de educação atual. Os moldes que acontecem nas escolas hoje em dia. Cara, quando você está novinho ali, você não quer, velho. Você não quer ficar sentado na carteira. Prestar atenção. Num professor. Numa conta. Ou, às vezes, na forma com que você conjuga um verbo que você nunca vai usar. Por mais que eu esteja fazendo muita confusão com as palavras que eu estou usando. Obviamente, tem um pouco da minha falta de costume em falar com a câmera. Por mais natural que as vezes pareça. Obviamente, você tem que praticar um pouco. Porque eu não pratiquei. Tanto assim, quanto pratiquei. Falar com outras pessoas pessoalmente é um pouquinho diferente. Cara, às vezes você simplesmente quer ir jogar uma bola. Às vezes você simplesmente quer ir fazer um passeio com seus amigos. Você quer praticar um exercício físico. Que, na minha visão, não é extremamente mais importante. Mas você tem que dar a mesma importância. Ou, talvez, um pouquinho mais. Tendo em vista que cada um tem sim. Eu não acredito que naturalmente. Mas, por algum motivo. Determinadas áreas que você já vai ter uma inclinação maior. Que você vai ter uma predisposição. Que você vai ter um pouquinho mais de habilidade do que as outras pessoas. E que se você empregar o seu tempo naquilo ali. Se você se dedicar. Se você estudar. Se você praticar. Necessariamente, você vai alcançar um nível de excelência. Com menor tempo de vida. E maior qualidade. Então, ao invés de você ficar estudando coisas inúteis. Que você nunca vai pôr em prática. Seria e é muito mais interessante você usar esse tempo. Que você tá crescendo ali. Cara, você fica 14 anos. Algumas pessoas 15 anos na escola. Pra sair de lá completamente despreparado pro mundo real. Eu digo isso porque quando eu mudei pra Austrália. Eu tinha uma boa noção. Pela educação que meus pais me deram. Mas tinha muitas coisas que eu não tinha aprendido na escola. Que eu aprendi sozinho aqui. Como? Cara, escolher um lugar pra morar por conta própria. Sabe? Fazer o balanço das suas contas. Fazer um balanço da sua alimentação. Fazer um balanço da sua vida como um todo. Que você, cara. Não aprende a fazer na escola. Não adianta você falar. Ah, você aprende a fazer conta. A vida não é uma ciência exata. A vida não é matemática. Que você vai fazer tantos números. E aquele número provavelmente vai dar um número já pré-estabelecido. Um número certo. A vida não funciona assim. E eu acho muito interessante encarar as coisas dessa forma. Porque é aí que tá a graça das coisas. Essa não só imprevisibilidade. Mas essa capacidade da vida de criar coisas novas. Criar surpresas pra gente. É uma das coisas que nos mantém alegres. E com sede de viver. Com alegria de viver. Com essa emoção que a gente tem como ser humano. Que no final das contas. A nossa vida se baseia em emoções. Sejam elas fáceis ou difíceis da gente lidar. Eu acredito que a escola tem um papel importante sim. Com certeza na formação de pessoas. Principalmente pras pessoas aprenderem. A se comunicar e conviverem em conjunto com outras pessoas ali. Dentro da sala de aula. Dentro da escola. Dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente acadêmico. Porém eu acredito que. Não só eu acredito como é possível provar. Grandes nomes do esporte mundial. Da música mundial. De diversas áreas. Eles empregaram a maior parte do tempo deles. Desde criança. Nesses skills ou nessas habilidades. Que eles já eram bons. Desde muito novos. Então ao invés de eles ficarem. Ah eu vou me especializar em biologia. Eu sou ótimo em português. Ou em línguas. Eles foram lá e estudaram a fundo línguas. E aquelas coisas ali que eles estudaram. Agregaram pra eles. Pra eles serem profissionais. Pra eles serem pessoas. Com um nível de habilidade maior do que as outras. Em um espaço de tempo menor. Por elas já talvez terem alguma predisposição. Por algum motivo. Quer você acredite que seja biológico. Ou social. Essa predisposição. Então eu acredito que sim. Não só acreditando. Mas provando. Por diversos exemplos. Eu posso colocar aqui na tela. Como eu estou fazendo agora. Diversos exemplos de pessoas que começaram. Em inglês a gente fala. Harness kill. Mas basicamente é. Lapidar o seu diamante. Deixe muito novo. E consequentemente colher os frutos. Dessas habilidades lapidadas também. Um pouco mais novo que outras pessoas. Ou um pouco mais nova. No caso for uma menina ou uma mulher. Do que outras pessoas. Viriam ou ainda vão vir a colher. Ou a alcançar esses resultados. A partir daí. Onde eu quero chegar com esse vídeo. Eu quero chegar aqui. A minha experiência de sair da faculdade. Foi extremamente positiva. E eu quero passar para as pessoas. Que tem aí 17, 15, 12 anos. Que a faculdade não vai resolver sua vida. Muito menos o vestibular. E além disso. Você não tem que se preocupar. Com essa pressão. Que a escola e seus colegas. E seus pais. E as pessoas no geral. Vão colocar em você. Para você fazer um vestibular. Para você cursar uma faculdade. Porque no final das contas. A única pessoa. Que vai realmente se importar com você. É você mesmo. A única pessoa. Que vai sofrer as consequências. As suas escolhas. É você mesmo. Por mais que seus pais fiquem tristes. Ou alegres com as escolhas que vocês tomarem. No final das contas. Você vai estar sozinho. Na hora que você colocar o travesseiro na orelha. Na hora que você colocar a sua orelha. Sua cabeça no travesseiro. Você vai perceber e pensar. Que aquilo ali. No final das contas. Realmente só importa. Único e exclusivamente para você. Por mais egoísta que isso possa soar. Sim. Não adianta você estar sobrevivendo. Ou estar agradando o mundo todo. Quando você vai dormir. E você não consegue dormir. Ou você não está satisfeito. Com o que está acontecendo na sua vida atualmente. Então. Nesse momento de quarentena. Eu acho que é um momento extremamente oportuno. Para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Pegar. Cara. Dez minutos do seu dia. E ler um pouquinho. Sobre alguma coisa que te interessa. E a partir dessa leitura. Quem sabe desenvolver o hábito. E a rotina. De estudar aquela ideia. Aquele conceito. Ou aquela habilidade. Que você tem interesse. E a partir desse estudo. A partir dessa prática. Desenvolver um pouco mais. Isso que você já tem. Que você já gosta. Tenho certeza. Eu prometo para você. Você pode voltar aqui. Em um mês. Um ano. Dez anos. E comentar aqui. Se isso estiver errado. Eu prometo. Te garanto. Você vai se sentir extremamente bem. Em algum momento. Aquilo ali. Ou aquilo lá. Vai te servir para alguma coisa. Se isso não se tornar. Aí sua fonte de renda. Ou seu principal estilo de vida. Ou sua principal atividade. Dentro do seu estilo de vida. Então eu acho que isso é extremamente importante. E acho que esse momento. É um momento melhor do que qualquer outro. Que a gente está cheio de tempo. Que a gente está em casa. Que a gente não tem desculpa. Que a gente não tem que pegar trem. Metro, ônibus. Ou trânsito no geral. Para chegar em algum lugar. E mais do que nunca. A internet está cheia. Completamente inundada. De conteúdos. De qualquer tipo de assunto. De qualquer área. Para você. Pelo menos. Encostar um pouquinho mais. E um pouquinho além. Daquela superfície. Que a maior parte das pessoas. Encostam. Em grande parte dos assuntos. Se hoje eu pudesse dar um conselho. Para eu. Há 10 anos atrás. Quando eu tinha 11, 12 anos. Estava na 5ª, 6ª série. E há 5 anos. 3 anos atrás. E assim por diante. Seria um único. Talvez um pouco extenso. Mas um único conselho. Acredite em você. Nas coisas que você gosta de fazer. E se esforce. Para tornar aquilo ali. Cada dia mais. A sua realidade. Por que eu digo isso? Porque. Eu sempre gostei de coisas muito específicas. Como música. Esportes. E mais tardar na minha vida. Fotografia. Audiovisual. E a parte criativa em geral. Sendo criativo. Não só nessas áreas. Mas criando alguma coisa. Que eu possa transmitir. Uma ideia. Um sentimento. Passar uma mensagem. Para as outras pessoas. Ao redor do mundo. Para as outras pessoas. Que estão vivas. E que podem vir. A existir. Quando eu já não mais. Estiver vivo no futuro. Acredite em você. Cara. Empenhe. Coloque trabalho. Coloque tempo. Se dedique. Não arrume desculpas. Essa é uma das principais partes. Desse conselho. Não arrume desculpas. Simplesmente. Vai e faz. Independente de onde você está agora. Independente do que você está fazendo. Independente do que está acontecendo com você. Eu tenho plena consciência. Que como ser humano. Como uma pessoa que está viva. Respirando. Pelo menos enxergando. Ou pelo menos ouvindo. Você é capaz de conseguir. Alcançar o que você quiser. E eu tenho certeza. Que quanto mais você gostar. Do que você está fazendo. Maiores são as chances. E maior é a alegria que você vai ter. De você conseguir alcançar. O que quer que seja. Que você almeja alcançar. Então esse seria o principal conselho. Cara. Acreditar em mim. Além disso. Ignorar um pouco essa pressão. E ignorar um pouco. A ideia da massa. A ideia. Todos. Não de todos. Mas da maior parte das pessoas. Que é. Seguir um caminho pré-estabelecido. Um caminho criado. Por pessoas que não necessariamente. São ou foram mais inteligentes que você. Então se desafia. Desafia. A estar disposto. A encarar os desafios. Que você tem que encarar. Para você conseguir chegar onde você quer. E mudar seu estilo de vida. Mudar a sua forma de enxergar o mundo. Ou a sua forma de viver no mundo. Que nada mais é que mudar seu estilo de vida. Por todas as contas. Para que você consiga. Ser cada vez mais alegre. Feliz. Satisfeito. E cara. Acredite em você. Essa é a principal ideia desse vídeo. Já tem bastante tempo que eu estou gravando esse vídeo. Inclusive é tipo a quinta vez que eu estou gravando esse vídeo. Porque nenhuma das outras vezes anteriores eu fiquei extremamente satisfeito. Essas vezes vocês estão vendo porque eu fiquei satisfeito. E eu consegui fazer uma edição legal. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque ele está bem longo. Acredito que eu consegui passar um pouco da ideia que eu tenho na minha cabeça. Consegui clarear. De coração espero que isso possa fazer alguma diferença na sua vida. Seja lá a idade que você tem. Seja lá o lugar que você está. Seja lá a faculdade que você faz. Que você fez. E o que você tem vontade de fazer. Espero que realmente minha mensagem possa te ajudar. Tanto a ter menos ansiedade. Quanto a poder decidir o que você quer. Tenha em mente que você não é obrigado a decidir com 15, 17, 20 anos. Grande parte dos adultos até hoje não descobriu. Por isso são extremamente infelizes. Então não gaste seu tempo sendo infeliz. Você pode sim gastar seu tempo. Não encontrando necessariamente tão rápido as coisas que você quer fazer. Mas muito melhor do que você encontrar alguma coisa que você não quer fazer e fazer. É você poder buscar. Por mais que aquilo ali não te traga um retorno tão imediato. Ou não agrade a maior parte das pessoas ao seu redor. Seja seus pais, seja sua família. Então essa é a minha mensagem. Se você gostou desse vídeo. Confere os outros como eu falei. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu vou fazer outros vídeos em relação não só a esse tópico. Mas em relação a lifestyle. Visão que eu tenho de mundo. Ideias que eu tenho. Experiências que eu passei. Coisas que eu já fiz. Eu não fiz tanto. Eu não sou um grande exemplo. Não quero que vocês tenham isso como nossa. Uma pessoa super de sucesso. Quem tá falando aqui de verdade. É uma pessoa que provavelmente tá na mesma posição que você. Mas de que de alguma forma conseguiu clarear um pouco a cabeça e a mente. E eu acredito que se alguém tivesse falado tudo isso que eu falei. Pra você que tá assistindo agora. Quando eu precisava. A minha vida teria sido completamente diferente. Eu tenho certeza que diferente. Pra melhor. Eu talvez teria gastado menos tempo pra chegar onde eu cheguei. Onde eu tô. E teria passado talvez por menos decepções. E tristezas. Eu diria. Então é isso. Se você gostou. Clica aqui no dedinho pra cima. Se inscreve no canal. Se você não tá inscrito ainda. Manda pros seus amigos. Deixa um comentário. Me fala aí. O que você achou desse vídeo. O que você achou dessa ideia. Quer você tenha gostado. Ou quer você tenha odiado. Caso você discorde do que eu falei. Comenta aqui. A gente vai conversar. De forma educada. Eu já adianto. Se você vier ofendendo. Eu vou excluir o comentário. Porque eu não gosto de ofensas. E como vocês viram. Eu tentei fazer o vídeo da melhor maneira possível. Da maneira mais educada. Da maneira mais pacífica. Tendo em vista que a minha experiência com a escola não foi assim. Eu não era tão pacífico assim. Obviamente eu não brigava. Mas eu sempre questionei os professores. Tanto é que tinha professor que não gostava de mim. Porque eles sabiam que eu fazia perguntas. Que provavelmente eles não saberiam responder. Então é isso. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Não acho que é um comportamento legal. Por experiência própria. Não acho legal ter ficado nessa posição. Desculpa a todo mundo que passou por isso. Por alguma influência minha. E é isso. Até o próximo vídeo. Vejo vocês muito em breve. Foi um prazer gastar essas meia hora com vocês aqui. É isso mano. Acreditem em vocês. Tenham um ótimo dia. Uma ótima noite. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. Amém.